Me dá um dom maior aí, um dom maior É Pedala Pedala, quando eu entrar, joga aquele forró pra quebrar a bateria Ninguém imagina a saudade que sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Vai Fortaleza Mila estrada, só a solidão é minha companheira No volante pensando nela Quem é forrozeiro vai cantar, canta Caicó, vai, vai, vai Black CDs A velocidade não tem mais parada, ouço no rádio a mesma canção Nos braços a mulher que ama é só melodia A minha partida a gente ouvia e ficou gravada no meu coração Fale, fale Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina e o piso no acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela Os teus olhos já estão brilhando de tanto amor Quero que é gana seーン e o piso no acelerador Vem pra levantar, oh É isso que você gostou do ا prende um pedaço no acelerador E a velocidade não tem mais parada, ouço no rádio a mesma canção Vai admitted que ela doná A frequência é em bela de tanto amor Existe sofrimento no acelerador E o velho que ama é só melodia A velocidade não tem mais parada Ouço no rádio a mesma canção Pra essa mulher que ama essa melodia A minha partida a gente ouvia Que fica gravada no meu coração Eu vou te levar onde cantam sabia Onde a lua nos esfria Pra fazer amor, menina Com o cheiro do mar O vento vindo da colina Carreirinha, nossa, tô preparado Vem aviãozeiro pra fazer amor Solta a voz, Caetor, vai, vai, vai Eu também, eu e Zé Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa que deve viver Tudo pra eu e você E lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada junto E até vadia E quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Eu sou seu pobre Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa que deve viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa que deve viver Tudo pra eu e você Black CDs Black CDs Cadê o Gustavo do Wilson Braz, rapaz? O seu amor Ainda mora nesse velho peito Um sentimento que não podes ver Ainda choro por saudade sua Me lembro bem Daquele encontro de hora marcada Eu ansioso com a tua chegada A testemunha era o clarão da lua E aí, Zé O seu olhar Melhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava e troca um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passa de novo Black CDs Black CDs A minha alegria Aquele amor gostoso Mas é que Que não vem me ver mais Nem olhar pra trás Pra ver que deixou Sem a menor razão Meu coração Proxinho de amor Ora, não me despeça E nem me peça Eita, Zé Cantor Isso é convencer E a vida é você A vida é você A, 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 a Que não vem me ver Olha a dança dele Sem a menor razão Seu coração Tão de olho Eu vou Olha no Aí eu sou amanhã Black CDs Black CDs Isso é como esquecer A vida e a vida é você Esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer Não me ligue mais Vamos beber Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhes satisfaz Contigo já vai Cansei 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 de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis O nome dele é Everton Cansei de curar sua força Quando você não Se sentia Feliz Por isso Ah, por isso é que decidi O meu telefone Cortar Você vai discar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Black CDs Você vai discar Várias vezes De novo Telefone mudo Não pode Agora me dá um domenor Que eu vou fazer Quando essa peça Pega Essa pegada Forrodeira Domenor 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 Black CDs Sei que aí dentro ainda Bora um pedacinho de mim Simbora O grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento E não me coisa de momento Vai pra passageira Podia que dá e faça Feito brincadeira O amor deixa marcas Deixa E não dá pra pagar Chama, avião Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Zé Catói, avião E aí Desejo pega no fogo, xaulim Sem saber direito agora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Se vira ali A hora que você chegar Se vira Se vira Se ali, rapaz Ó, chega lá Você é jovem Vai, soltando A gente é jovem Se vira ali Né, Gato Black Cidez Black Cidez Eu vejo numa bela Numa claridade Certa luz Especial E pra andar sozinho Pela matadeira Sem temer o vento Que vem assombrar Fazer amor Com a vaca magra E não tem a força pra se levantar Sou animal Menino bicho, já pintei Será normal O que viver assim Como animal Irracional Não tem Eu não tenho culpa De viver assim Menino bicho Acostuma Olha pra ser sem a boca Uma vaca, uma vaca, uma vaca Não tem a força pra se levantar Sou animal Menino bicho, olha aqui Já pintei o sete, já pintei o barra Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tem O clube do bagagem De ser assim Menino bicho Ali Simbora Chorando por ele E o Caicó Black C.T.S. Black C.T.S. Chora, miséria Olha que vencente Chore por ele Não, não liga pra ele Chore por ele Se lembra Olha se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Oh oh Quero fazer você feliz Vamos juntar o Zé com a Tom com o avião E destino a felicidade A felicidade Olha pra mim é você Pensa em mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Olha que vencente Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele O Zé Cantor vai embora? Na saudade de te amar, vou beber, vou barrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim, é que não é assim de você É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trampão, sempre que passe eu cabe lembro de você E a semana inteira, ontem bebedeira, eu não saio de casa esperando você me ligar Sabendo que não vai voltar, mas a semana passou Feliz dia do solteiro pra mim, é que não é assim de você Vim dar saudade de você Dar saudade de te amar, vou beber, vou barrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim, é que não é assim de você Vamos machucar o coração agora, Zé Vamos lá, aí que não é bom Vai Black CDs Black CDs Frase do caralho Homem é bom de verdade Homem é bom e chega cedo Se você está pensando em não beber, você está no local errado Eu vou começar assim A gente já não fala mais de amor Show A gente já não liga mais pra nada Essa até é o show Você não... Cuidado isso aí Na minha noite Fica pra tudo isso aí Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Caicó, quem gosta do breguinha, canta aí, vai Você não sabe mais dos meus problemas Essa todo mundo sabe, velho Eu sei 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 Eu também Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Por que saiu assim da minha vida Sozinho e sem você Por que você não quer saber do meu amor Caicó, solta a voz aí Por que você não quer saber do meu amor Caicó, solta a voz pra você Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer E vira o capo e canta mais uma vez, aê! Diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho É bom te convencer Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai dobrar de mim Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar muitos amores Mas sei que você vai lembrar de mim Lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai te esquecer Você cantou? Vai Caicó, eu vou Eu vou ficar Black CDs Black CDs Na noite fria solidão Meu nome eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Não sou saudade Pros corações apaixonados Fica no dom mesmo, imagina que já tá aí Esqueça Eu avisei pra você que eu não te amava José falou também Esqueça Ele não te quer Não chore mais Não chore não Não sou pra si Eu posso te dar Amor sem fim Ele não pensa Em querer te ir Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem Não sobra Não pense Não chore mais Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Não chore mais Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Qual é o meu estado civil 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 Black civis Quem tá solteiro Joga a mão e diga sim E grita obrigado Eu tô solteiro Levante a mão pro céu E grita obrigado Só mais uma vez eu quero ouvir Olha Levante a mão pro céu E grita obrigado Eu tô solteiro E saindo e matelado Levante a mão pro céu E grita obrigado 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 Tchau 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 Leque Cidez Leque Cidez Uma salva de pão pro Zé Cantor Zé Cantor Obrigado Já cheguei Alexandre Leque Cidez